Horóscopo diário, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Mike, vou falar agora pra você tudo que os aços tem pra revelar através do seu signo, meu ser de luz. Mandar um abraço para o Pedro Sandro, Rádio Meio Norte, programa pediu, tocou o link na descrição, tá bom? Queria mandar um abraço hoje para os nossos fiéis ouvintes. Elza Santos, Camila Moraes, Jumar Honorato, Edilaine Fátima, Kátia Aparecida, Josilaine Rodrigues, Bianca Santos, meu ser de luz. Gratidão pra vocês, deixe nos comentários qual é o seu signo horóscopo do dia. Capricórnio, horóscopo do dia para o signo de Capricórnio. Determinado, espirituoso e realista, esse é o signo de Capricórnio. Vem comigo agora, meu ser de luz. Capricorniano, ainda sob a influência da lua nova, hoje você sentirá muito a vontade para dar os próximos passos e tomar a iniciativa necessária para atender as demandas do mercado de trabalho. Não tema mudanças, pois as sementes que você plantou no campo profissional vão dar bons frutos. Além disso, você irá consolidar a sua posição de prestígio junto a chefia e superiores. Meu ser de luz, seu regente Saturno, que brilha em aquário, ajudará você no processo de reconstrução. Se seus planos são esses, ótimo, ótimo, ótimo. Graças a essas energias, seus relacionamentos também podem ganhar alguma consistência, ficando mais duradouros e estáveis. Converse com a pessoa amada sobre seus desejos, claramente assim será mais fácil definir a situação atual do casal. E ambos esperam um futuro melhor, se juntos conversarem, com certeza terão. Você terá o apoio e o incentivo de quem ama para conquistar metas antes imagináveis. Siga com foco, força e fé. Para você, meu ser de luz capricorniano, responsável e muito persistente, palpite do dia 21, 48, 66, a cor é marrom. E para você, meu ser de luz abençoado, compatibilidade amorosa com leão, com libra, com gêmeos e com peixes. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento, ou se vai até mesmo manter o seu emprego? Seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo, mapa astral, apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês, R$ 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e apaciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo pra você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar. No amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobrô. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. E aí E aí E aí E aí E aí e para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo de logo siga o nome no youtube também no Facebook eu sou o maico aquele beijo de abençoado e eu fui E aí E aí E aí E aí E aí